Vamos embora, nega! Vai! Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Toma cuidado com ela, ela não é sugerera Ela é mulher perigosa enjoando orgulhosa a terror da favela Pra você que faz sexo safado, passa o rolo de pegar todo mundo Ela tá procurando otário, mas de novo perdeu vagabundo Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Toda noite ou da madrugada, ela aguenta conversa fiada Mas ela já tá preparada, porque a brincadeira é sacada Não chega no cartão com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Toma cuidado com ela, ela não é ciderela Ela é mulher perigosa enxuando orgulhosa terror da falenda Pra você que faz sexo safado, faz o rodo e pega todo mundo Ela tá procurando o antário, mas de novo perdeu vagabundo Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Senta o cheiro do dinheiro e a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Toma cuidado com ela que a pepeca dela tira Antártica Sub-Zero Grafite